Eu estou aqui para explicar a diferença entre esses dois poderes meus. O primeiro é esse aqui. Ele serve para deslocar coisas ou pessoas, como eu. Eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser. E o outro, que é esse daqui. Ele serve para proteger coisas. Por isso, é uma proteção. E o outro é um deslocamento, que é um para-transporte. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado.